Amigos do Porto Aguenta, 124 horas, bom dia. Na manhã de hoje nós falamos, sem pormenores, acerca de um acidente que aconteceu no trecho do Paracati que resultou de uma vítima fatal cujo corpo foi conduzido para o Tibernunes e estava sem identificação. Nós temos novidade, conforme prometemos, e vamos saber aqui da Camila, ela é perita que atendeu a ocorrência, mas vamos falar sobre esse acidente, como foi a circunstância desse fato lamentável que foi registrado pouco depois da meia-noite, Camila. Bom dia. Bom dia, bom dia, JTC. Por volta de uma hora da manhã nós somos acionados a respeito de uma ocorrência na BR, próxima localidade de Paracati. Então nós nos deslocamos para lá e constatamos um atropelamento, uma vítima fatal e os envolvidos eram com um ônibus, um ônibus de turismo, isso. Mas o ônibus... Ele ficou no local? O ônibus foi abordado pela PRF, um espaço depois, por volta de 5 quilômetros após, a PRF abordou o ônibus e, em seguida, após a perícia, a PRF acompanhou o motorista até a delegacia para a continuidade dos trâmites legais. Bom dia, estamos aqui também com o Pedro Vitor, que também é o pastor da perícia. Quais as providências seriam adotadas nessa situação, Carita? Bom dia, JTC. Bom dia a todos. JTC, na verdade, na madrugada nós não conseguimos a identificação lá no momento da vítima, né? E agora, nas primeiras horas da manhã, nós nos deslocamos aqui para o necrotério. Nós já estávamos ajustando para fazer a divulgação das vestimentas, do calçado e das características físicas da vítima, que é um senhor entre 60 e 70 anos, para ver se a gente conseguiu reconhecimento. Porque, num primeiro momento, eu conversei com a Camila, não tinha a aparência de um andarilho. Não tinha uma bolsa, alguma coisa que nos chamasse a atenção nesse sentido. Parecia ser realmente um morador daquela localidade. E aí, quando a gente já estava fazendo todo esse levantamento aqui no necrotério, apareceram conhecidos, amigos lá da vítima, que ouviram pelo rádio a informação. E aí buscaram o necrotério, fizeram o reconhecimento e nós já conseguimos contato com a família. A família já se deslocou e encontra-se agora no necrotério, fazendo todo esse trâmite legal para a liberação do corpo. Camila, além dessa ocorrência, você está finalizando o seu plantão, teve outro registro ou só foi esse mesmo? Não, por enquanto, até o momento, só foi esse registro mesmo que a gente teve na madrugada. Ok, muito obrigado pelas suas informações e sucesso ainda na sua missão. Obrigada, bom dia. Amigo Pedro, muito obrigado também e desejamos o mesmo sucesso para você mesmo. Muito obrigado, Jota C. Você sabe que nós estamos à disposição, sempre para informar a população e podem contar conosco aí sempre que precisar. Ok, então, até aí, gente. Manhã de sábado, acabamos de entrevistar a perita Camila e o Pedro acerca do acidente que aconteceu depois da meia-noite, que resultou numa vítima fatal. O portal Jota C, 24 horas, com você. Vamos lá, gente.